Você já ouviu falar na canção pop com influências clássicas? Diferente, né? O músico Loran Regis é daqui de Florianópolis, de Vim Palhoça, onde gravou um clipe lindo e hoje está aqui no estúdio com a gente para contar um pouco mais sobre o seu trabalho e a trajetória na música. Loran, seja muito bem-vindo. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Seu clipe ficou maravilhoso, muito bonito mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Olá a todos. Fala para a gente um pouquinho, né? Que mistura é essa, pop com clássico? Então, na verdade, essa mistura vem a minha infância toda, adolescência. Até hoje eu estudo música clássica desde muito novo. Então, o meu instrumento é o piano clássico, a minha formação, né? E então isso aí acabou entrando normalmente dentro das minhas composições, das minhas obras e tal. Vem até bem espontâneo, na verdade, né? Então, eu tento fazer uma junção da música pop com esse tempero clássico. E pegando certo, pelo jeito, né? Legal, está bem legal. Estou bem contente com o resultado. Essa coisa de escolher o estilo musical, né? Uma coisa que... você falou das influências e tal, mas isso vem da infância ou a coisa vai se aflorando com o tempo, assim? É, eu acho que isso, assim, uma... eu acredito muito que o artista, na verdade, ele tem que ter uma verdade, né? Então, eu acredito muito nesse negócio que tem que crescer com a pessoa, tem que crescer junto com ela, junto com o artista. Tem que vir, a influência tem que crescer junto, tem que acompanhar. E que músicos, enfim, ou banda que você sempre gostou muito, assim? Meu... por incrível que pareça, o meu primeiro grande ídolo foi Beethoven. Nossa senhora, começou forte o menino, hein? Meio doido, mas foi Beethoven. É, mas ele é fantástico. E aí, o pessoal do clássico, tudo, assim, da... Depois, na parte mais pop, eu sempre curti muito Beatles, Elvis, Michael... Ai, Michael. E a MPB, nossa, aqui também, que tem coisas fantásticas, né? Muito rico. E, enfim, o lado da música pop, assim, do pop rock, eu sempre me agradei muito, sempre. Bastante atenção. Agora, você é daqui de Palhosa, é isso? Ou não, daqui de... Eu nasci, eu nasci, eu sou natural de Joinville. Ah, de Joinville. Eu nasci em Joinville, mas moro aqui há bastante tempo, mas já morei muito tempo fora também, então eu tô sempre... E voltando. Indo e voltando, assim. E esse estilo, assim, diferente? Também, cresceu um pouco comigo e um pouco com a minha assessora, que é mais doida que eu. Ah, é? Então, a gente... Você gosta de chinês, né? Pelo cabelo ali, os palitinhos. Japonês? É. Samurais, samurais, samurais. Porque os chineses eu falo dos palitinhos também, né? Isso, isso. Ela tá dizendo, ela tá soprando ali pra mim, tua produtora. Ela que compra. Isso, 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 isso. E, assim, é outra coisa também que vai crescendo junto com a pessoa, junto com essa trajetória artística, vai somando, né? Vai sempre somando. A personalidade é muito bacana no músico, né? Porque os fãs acabam se identificando com isso, né? Se identificando, justamente, é. O Michael era uma figura caricata, imagina, era uma pessoa que tinha um estilo totalmente próprio, né? Totalmente próprio, assim. É o que marca muito também, né? Porque a música, na verdade, ela não é só a parte musical, né? Ela é muito visual, é muito de atitude, tudo isso conta muito, né? Vamos tocar um pouquinho? Vamos, com certeza. Vamos lá, então. O que você vai tocar pra gente aí? Vamos fazer... Como a gente teve algumas imagens do nosso clipe do Ar que eu respiro, esse foi o nosso primeiro videoclipe de trabalho, que chama-se Tudo Vai Passar. Ok. É a primeira música do nosso trabalho. Videoclipe. Tá bom. Por vezes quis morrer, mas pelo que passei, você sorriu enquanto eu chorei, e agora Venho aqui pra te dizer Que eu quis amar você, você não quis saber Agora não venha me oferecer Esse seu falso olhar não me convence mais E o que passou, passou, não vou me arrepender Sei que amanhã eu acordo sem você Aceito a distância do nosso olhar Que eu quis amar você, que eu quase quis morrer Não quis que fosse assim, que eu quis você pra mim Não quis enlouquecer, que eu quis te perdoar Que eu quis te ver sorrir Que tudo vai passar E quando eu quis te ver, você não me notou Cansei de esperar ter o seu amor E hoje sou eu quem não quer mais voltar Que eu quis amar você, você não quis saber Então me deixe em paz, não me procure mais Não temos mais nada a nos oferecer Que eu não aguento mais, que é hora de partir E com o peito pronto pra explodir Eu grito pro mundo inteiro ouvir Que eu quis amar você, que eu quase quis morrer Não quis que fosse assim, que eu quis você pra mim Não quis enlouquecer, que eu quis te perdoar Eu quis te ver sorrir, que tudo vai passar Linda a letra, linda, linda Foi você que escreveu essa música? Foi É de sua autoria? É de minha autoria Que legal E a inspiração vem de onde? A inspiração é uma coisa meio doida, assim Hoje em dia eu passei a acreditar não muito na inspiração e muito na transpiração Porque realmente tem músicas que saem Como por exemplo a música do ar que eu respiro Que é desse segundo clique do nosso trabalho Essa música eu compus assim em 15 minutos Foi uma coisa que veio meio pronta assim, né Essa aqui, ela foi sempre se ajeitando as frases E constrói uma coisinha aqui, outra coisinha aqui E aí passa mais um tempo, vem mais umas ideias e tal E é assim que acontece o processo de criação Tá certo, Lourão, muito obrigada Você tem alguma apresentação marcada pra esse fim de semana? Temos Eu toco, hoje à noite A gente estaremos no Síria Oriental, na Palhoça Amanhã, no Antares, que fica em São José Todas as quintas-feiras, Trio Burger, no Pagani Quase do lado da Prefeitura E terça e quarta que vem estaremos no Passeio Pedra Branca Eu posso falar uma coisinha rapidinho? Claro! Pessoal, é um apelo-convite, na verdade Nós estamos indo na semana que vem pro Rio de Janeiro Assinar o nosso contrato com a nossa gravadora Olha que legal! É uma das gigantes do nosso mercado fonográfico aqui Nossa! O trabalho vai ser divulgado no Brasil, em território nacional E depois, dentro de poucos meses, vai ser lançado na Europa Em inglês, o mesmo material Que legal, Maralho! E então, pra isso, claro, nós temos que entrar em estúdio Gravar material e a mídia Então, o pessoal que costuma apoiar artistas, investidores, empresários Pessoal, como dizia nosso amigo Raul Seixas Nosso querido e saudoso Raul Seixas Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha juntos é realidade Então, quem quiser, me dá as mãos e parte junto pra esse nosso trabalho Boa ideia Tá certo, tem um site aí, Loran Regis Você pode entrar em contato com ele através do site Através do site, tem o nosso e-mail Acessoria, arroba loranregis.com Telefone 4899672345 Ok, Loran Boa sorte pra você, tá bom? Muito obrigado E quando lançar o disco, volta aqui no Ver Mais Pode deixar, muito obrigado a todos Até mais Intervalo e na volta a gente vai conhecer Jerusalém Um dos cenários da nova novela da Record, Terra Prometida É incrível, gente, fica com a gente Daqui a pouco a gente volta Loran, toca um pouquinho pra gente agora pra encerrar Vai Com certeza Você é o ar que eu respiro Nunca te esquecerei Você é tudo que eu quero Tudo me lembra você Por mais que você me ignore Você é parte de mim Eu sou parte de você Alguém tentou me dizer Que a vida não é tão fácil assim Apesar de eu estar em você Isso não quer dizer Se inscreva no canal Eu sou parte de mim